A própria geografia do local, um local alto, elevado, né, e também a situação das avenidas, das vias, né, vias de acesso aqui, vias estreitas, passagem muitas vezes aí só de um veículo, entrada de terra, dificulta aí o trabalho nas equipes policiais. Quer dizer, bem o que o criminoso gosta, né, pra esconder um carro roubado, desmontar, né? Exatamente, é, aqui tudo favorece a atividade criminosa, não só as condições da via, a geografia do local, também com a população que acaba acobertando determinados crimes aí. As equipes desembarcam e a partir desse ponto, seguirão a pé. Hoje estamos se aproximando aqui do local, onde a equipe do Canil abordou os indivíduos aí na prática do desmanche, é o mesmo local que a gente já tinha patrulhado anteriormente aí, e aí você vê que com o trabalho efetivo da polícia militar, né, a gente, mais hora ou menos hora, a gente acaba logando êxito aí em detetividade criminosa. A ação rápida das forças policiais não deu chances para a fuga dos meliantes. Estão montando o carro aí, cara? Não. O que você está fazendo aí? Sou catador de reciclagem. É? É. E por que a polícia pegou você aí? Eu pego o reciclagem, senhor, só. É? Já tem passagem, amigo? Tenho. Tem passagem do quê? Qual o crime que você responde aí? É, lata vera, eu estava pegando reciclagem numa, perto de uma lata vera. Receptação? É. Quanto tempo você está na rua? Eu não saí na audiência de custódia. Faz quanto tempo isso daí? Um ano, senhor. Um ano? Você está respondendo esse processo ainda? Estou. E o que você estava fazendo dentro do carro com as peças roubadas? Eu não estava dentro do carro. Dentro do Uno, não estava? Não estava, não. Tá bom, é que você estava, né? Nós vimos você lá, mas tranquilo. Aí você pode falar o que você quiser. Não estava. O senhor tem o direito de permanecer calado. O senhor está sendo autuado em flagrante. Pegou no flagrante, sargento? Sim. Adentramos pela área de mata, surpreendemos ele e mais um no interior do Uno, carregando um motor, que provavelmente vamos verificar agora, mas tudo aparenta que seja produto de lixo, e surpreendemos mais um cortando um carro com o machado e outro com o machado na mão, com peças lá no interior do mato. Eles estavam cortando o carro aí, ô, cara? Esse aqui é o material deles, que eles estavam usando aí para cortar os carros. Ô, Jalorda, isso aqui é um machado e as peças que eles conseguiram tirar dos carros aí. Agora os policiais estão conduzindo aí os suspeitos aí para as viaturas, né? Para tomar as medidas cabíveis, né? Levar para a polícia judiciária. Partes incineradas de carros estão espalhadas por toda a parte. Faz tempo que o senhor corta o carro aqui? Primeira vez eu vi. Primeira vez? Primeira vez. O senhor sabia que o carro era produto de roubo? Deduzia, né? É evidente, né? É. O senhor está sendo autuado em flagrante, ele tem o direito de permanecer em silêncio, e todos os direitos constitucionais do senhor serão observados, tá bom? Quanto que eles iam pagar nessas peças? Não, a gente leva a Lumipecinho, a Lumi, aí. É, o senhor velho. Não é peça, não. É isso aí. Sabia que isso aí é crime de rec... Não, 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 porque dá uma foto. Não é a foto. Tá certo. Tá certo. Tem quatro indivíduos aí presos. Eles vão achando veículos roubados aqui, né? Tem passagem, cidadão? Não, senhor. Nunca foi preso? Qual o nome do senhor? O senhor está sendo autuado em flagrante, o senhor tem o direito de permanecer em salário, e todos os direitos constitucionais do senhor serão preservados, tudo bem? Como é que você caiu malhado nesse... Esse carro está sendo usado para transportar as peças cortadas. Esse outro homem também foi pego na atividade ilícita. O senhor... O senhor já foi preso? Eu fui. Estou preso por o quê? Passar o trabalho da preenha. Quanto tempo o senhor está na rua? De Deus, quase um mês. Saiu do quê? Saiu de vencida. De vencida? Quanto o senhor estava ganhando para ficar aqui cortando o carro? Senhor, na maioria do 8400, o senhor está no tempo, né? Fala tudo isso. O senhor sabe que os carros são produtos de roubo, furto, né? Produtos de crime, né? É evidente. As imagens são exclusivas do Operação de Risco. Mostram que o local é um verdadeiro cemitério de carros produtos do crime. Quer dizer, policial, então, pelo número do câmbio, o senhor pode descobrir a origem desse carro, né? Pode descobrir a origem do carro. É o que o senhor está fazendo agora, tá? Exato. Vamos tentar levantar pelo número do câmbio. Porque, às vezes, não está atrelado às placas que estão lá na frente, né? Sim. Pode ser um carro de dublê, né? Isso. E, assim, quanto mais identificações aqui tivermos, né? Mais contato com as vítimas, né? Pode ser. Às vezes, a pessoa não tem o furto, né? Não sabe mais onde está o eixo, não consegue mais localização, nada, né? Então, pelo menos, a pessoa vai saber, né? Que foi localizado com tudo, já tudo... Policial, isso aqui é uma verdadeira linha de desmontagem, né? A gente já escutou linha de montagem de veículos aqui, a linha de desmontagem, né? Infelizmente, é uma coisa rápida, né? Porque, assim, é impressionante a quantidade de carros aqui. Eles que têm a destreza para isso também, né? E é organizado, realmente. Porque parte da equipe vem e faz desmonte de peça. Outra parte, lata. Outro motor, né? Realmente, é uma linha de produção, né? Muitas placas, hein, Sargento? Ainda. Ainda vai achar mais ainda, né? A quantidade de carro, a possibilidade de achar mais placas aí, né? A gente consegue identificar depois aí as pessoas que foram... Deslizadas, né? Placas, principalmente em São Paulo, né, Cabo? A maioria é São Paulo. Então, aqui, assim, os carros aqui, eles são roubados em São Paulo e trazidos para cá, né? Possivelmente. Possivelmente. Esse, essa documentação aqui é um cargo. Que ano, Cabo? Esse aqui, 2020. 2020, tá. Novo pra caramba. Três anos de uso. Aí, alguns, tem alguns veículos lá atrás, que nós vamos tentar fazer. Pegar os dez últimos caracteres, né? E montar o chassi. Pega o padrão e a gente monta com o que tem lá no vidro, né? Com certeza vai retornar pra nós aí a procedência, se é de roubo, furto, né? Qual que é a situação, né? Apesar de todas as condições favorecerem a atividade criminosa, né? O trabalho da polícia é insensante. A gente usa de todos os meios aí, todos os recursos legais disponíveis pra efetuar a prisão desses indivíduos e inibir aí a prática, novamente, desse tipo de crime. O trabalho da polícia é insensante.